Boa noite, netinhos da Vovó News SMR. Boa noite, netinhos da Vovó News SMR. Boa noite. Relaxe, relaxe, relaxe. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Com a Vovó também está tudo bem. Saúde, tudo tranquilo. São alguns momentos que eu perco quando eu faço algumas coisas que... Lembra da bebida? Aí eu fico triste, mas depois passa. Eu sei que o que é importante de tudo isso é que foram três anos cuidando, sendo carinhosa, amando, respeitando todo o jeitinho dela. Então, ela era minha princesa, minha filhinha. E o que importa é que ela era feliz e nós também, porque ela nos trazia muita felicidade. Nos trouxe. Foram dez anos de convivência. E a bebida com a Maggie foram quatro anos de convivência. Porque a Maggie veio pra cá com seis meses, né? E hoje ela tá com quatro aninhos. Então, quase que três anos e seis meses. Quase quatro anos de convivência. Maggie também está tristinha, mas a gente tá fazendo de tudo pra que ela não se sinta triste. Porque é que todas as duas serão muito, muito amadas. Cada uma com a sua personalidade, seu jeitinho. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Hoje a vovó, esse vídeo é caseirinho, desculpa os sons exteriores, aí bora né externos. Hoje a vovó vai fazer, eu vou fazer um vídeo arrumando seu cabelo, finalizando seu cabelo cacheado. Eu tava fovó cacheado, mas se o seu é liso, você entra mais de conta, mais de conta que é liso. Estaria arrumando seu cabelo, tá bom? Pra você dormir bem relaxado. E... Vamos àqueles pititinhos de costume. Tem um sininho aí do lado. Açoe o sininho. Para receber todas as notificações da vovó Neus SMS. Também, pra qualificar esse vídeo, é muito importante sua qualificação. Deixe seu like, 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 like. Assim você qualifica o vídeo pra vovó. Não esqueça de deixar o like, porque você pode pegar no soninho. Também tem uma estrelinha aí, antes de fazer um comentário. Puxe, pra direita, na parte do comentário. E vamos limpar. Deixar estrelinha, 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 estrelinha. Assim vocês ajudam a vovós dar pontos. Youtube vai notificando o canal da vovó pra outras pessoas. Muito obrigada por vocês ajudarem a vovó. Engajamento do canal é muito legal. Então, deixa aí monges quando você tá com muito soninho e cansado e não consegue escrever. Pode ser de coraçãozinho. Tuqui, 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 tuqui. Esses sons que vocês escutam, às vezes, estalando. É a minha telha. A parte do meu cômodo aqui da frente. É feito com o deleternite. É uma bênção, é isso mesmo. Estes carinhas felizes. bow вы колок набway beijos pra todos os netinhos e netinhos de inscritos nesse canal. Pra você que é novo no canal, seja muito bem vinho. Para os membros, eu estou em vália, precisando fazer um vídeo especial pra vocês, me desculpa, mas a vovó vai fazer, eu não esqueço de vocês Todos vocês membros, netinhos, netinhas, bisnetinhos, moram no meu coração Então vamos começar dando um trato nesse cabelo Você me permite? Que bom Então vamos lá Esse produto aqui é maravilhoso, gente É o cachos, cacho mágico E o fluido ativador de cachos Fluido ativador de cachos Fluido ativador de cachos Fluido ativador de cachos Achei, 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 achei Agora eu vou passar Vamos pegar o batizinho Gente, eu fiz um bolo de orgulho, receita também afinada, só que delícia, que delícia Só eu sozinha, acho que já comi quase que a aladeira toda de pudim de bolo Nossa, muito bom Aí eu tomo com café, mas aí eu não coloco açúcar no café, porque o bolo já é docinho Meu Deus do céu Então agora nós vamos passar um creme, um creminho, um creminho Esse creme aqui, ó Gelatina modeladora Da Lovell também, cacho mágico É perfeito, gente É perfeito Ai, que choro, eu sou sincera Olha como que a vovó usa Agora eu vou passar em você, tá bom? Lembrando que ela é uma gelatina modeladora Ela vai modular o teu cabelo Eu adoro Cheiroso, mas nossa Outra e bom que é esses produtos da Lovell Muito cheiroso Cheiroso e bom Meu cabelo fica caixadinho, caixadinho Caixadinho, caixadinho Isso porque eu lavei ontem Eu não lavei hoje Hoje eu só tô dando uma finalização pra ficar bem bonita, rovadinha com vocês E esse fluido ativador de cacho, gente Deixa eu passar mais um pouquinho pra vocês Estão bem, essa aqui, olha, que lindo A minha fila, ela é vendedora Da Lovell, da Eudora E da Mary Kay A Mary Kay, ela considera Maravilhosa, especialista em produtos de maquiagem A Eudora Na parte de perfumaria Ela fala que é perfeito E a Lovell na parte de shampoo cabelo, gente Não tem igual Agora nós vamos passar um olhinho, né É mágico É umectante Ele hidrata Hidrata, hidrata, hidrata Promove brilho E maciez aos cachos Com certeza Não tem igual Tchau. Então, a malia completa é a gelatina modeladora, depois vem o fluido ativador de cachos, aí o olhinho umectante pra hidratar o cabelo. E ainda tem o creminho que você pode carregar na bolsa, só que esse aqui meu é bem grande, é creme modelador. Que cabelo que não fica bonito, né? E pra quem tem riso, também tem a parte dos lisos, é muito bom, muito bom todos os seus kits. Eu vou perguntar pra vocês, vocês preferem a presilinha branca? Branca, ou a pretinha? Branca, pretinha, branca, pretinha. Aproximo, afasto, aproximo, afasto. Aproximo, afasto, aproximo, afasto. Eu acho que eu vou ficar com a comida com a minha blusa verde, o que vocês acham? Né? É que meu cabelo hoje, ele tava mais seco. Quando eu lavo ele, e passo todos esses produtos, aí ele seca, ele pica aqueles cachos bem mesmo cacheados. Eu recomendo pra quem tem cabelo cacheado. Esse produto é maravilhoso. Agora, como bônus, pra vocês, claro, eu preciso pentear o cabelinho de vocês, escovar até que vocês durmam. Bem gostoso, que tal? A minha escovinha mágica tá bem, né? Que usa óculos igual a vovó. Eu vou contar um segredo pra vocês. Bem no pé do ouvido de vocês, eu vou contar um segredo, um segredo, um segredo. A vovó Nilce, se me erra, é apaixonada por vocês. É apaixonada por vocês. Obrigado por me acolherem em sua casa, em seu cantinho. Todo esse respeito, esse carinho, essa confiança. Saibam que vocês são meus amores e que eu sempre coloco todas as noites e dias, vocês, em minhas orações. Vamos escovar o cabelinho de vocês. Carinho no cor, cabeludo, é muito bom. É a massagem mais gostosa pra dormir, dormir, dormir. Queria aqui aproveitar esse momento tão lindo. Amanhã, sábado, dia 17, é aniversário da Letícia, Letícia, Letícia. Esposa do Yane, Yane, Yane. Parabéns, parabéns pra você, Letícia, que Pai do Céu, abençoe você grandemente e toda a sua família. Essa caneca linda aqui, ó. Pofodeus, esse MF. Eu ganhei da família Garcia, 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 Letícia e Yanei. Valentina e Maria Eduarda. Então, agora, como eu falo pra vocês que é muito importante tomar água. Vamos tomar um pouquinho d'água. Porque sem água, nossos rins, nossos organismos não funcionam. E tem mais. As pessoas que têm labirintite. Labirintite. Existe uma parte aqui no nosso cérebro. Nosso cérebro, nosso cérebro que fala e que chama labirinto. Ele busca água no nosso organismo. E quando a gente toma dois litros de água por dia, a gente tá ajudando o nosso labirinto. E evitando que tenhamos no futuro labirintite. Então, se você que tem labirintite, pode pesquisar aí. Nosso cocô. E vocês vão achar tudo no YouTube. Que labirintite é a falta de beber água. Aí, o que o cérebro faz? Ele busca água no organismo. Aonde tiver água, ele retira pra levar pro cérebro da parte lá no labirinto. E se a gente não bebe água suficiente, claro que não vai ter uma consequência. Tira de um organismo, de um órgão, pra levar pro outro. Vai faltar. Então, é onde vai. Nós vamos sentir tontura. Vamos ter labirintite. Então, vamos beber muita água. Dois litros de água por dia. Ande. Com a sua garrafinha de meio litro. E faz o propósito de tomar quatro garrafinhas dessas por dia. Não deixe de beber água, meus netinhos, netinhas, bisnetinhas. Água faz bem pra saúde. É vida. Agora, Jesus Cristo jogou água e sangue. Água significa o batismo. E Romano 5.5 fala que o maior amor de nosso Jesus Cristo é quando a gente nos batizamos. E Romano 5.5 fala sobre o Espírito Santo. A gente recebe o Espírito Santo. Então, onde a gente andar, a gente tem a graça de estar com Jesus Cristo. Então, como a água é abençoada, gente, ela é tratamento pra nossa vida, pra nossa saúde. Não deixe de beber água. E parabéns, Letícia. Amanhã você vai estar fazendo aniversário. Nós amamos muito você e toda a sua família. Obrigada por fazer parte da nossa família. Obrigada. E continuando com a massagem, dá licença. Tô precisando pentear mais um pouquinho aqui. Eu toco e deslizo. Toco e deslizo. Toco e deslizo. Eu toco e deslizo. Toco e deslizo. Gente, eu ganhei bastante inscrito. Fui graçada. Dreamers. Aí se me arrem, vão no canal dela. Deixa um beijo e fala que a vovó Neuza aqui mandou. Toco e deslizo. Toco e deslizo. Toco e deslizo. Toco e deslizo. Estamos quase batendo 60K. Que bom. Obrigado, obrigado, obrigado. Então, agora... Nós vamos pegar o nosso Crocs. Vou tirar aqui meu anel do Homem-Aranha. Adoro a série Homem-Aranha e vocês. Estou assistindo também aquelas garotas. Gooder... Good Girls. Muito bom. Seria toda a quarta temporada. Quem aí já assistiu? Engraçado. Também assisto todos os tios da Espanhamento. Que novela maravilhosa. Então, vou tirar meu anelzinho. Crocs, fala boa noite dos seus amiguinhos. Boa noite. 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 Crocs, eu vou fazer mensagem para você. Se você me permite... Crocs, crocs, crocs. Então, vamos lá. Aquele esforço aumento. Depois vocês me espalham. Esse sol ficou forte. Está gostoso. Está gostoso. Ai, Crocs, você é muito linda. Sabia? Eu sei. Você sabia que a vovó Neuza é apaixonada por você? Claro, como sempre. Eu pedi para o Arthur, que fez a vinheta do... Da vovó Neuza de Corujinha. Se eles bolam a vinheta. Para quando a minha filha me ajudar. Eu estou dando spoiler para vocês, hein? É uma surpresa, mas não conta para ela. Ela coloca... Eu ponho a vinheta dela, porque ela é uma convidada especial e ela vem para ajudar a vovó. Aí ele falou assim que vai pensar em uma coisa bonita para fazer o Arthur. Ele fez a primeira vinheta da vovó da Corujinha. Lindo e ela está guardada com muito carinho, porque uma hora eu volto e repito ela em alguns momentos. O Luke é o atual designer. Ele está fazendo a vinheta de agora. Uma graça também. Ele tem um canal. Ele é cantor, músico. Vamos lá conhecer o trabalho do Luke. E ele é designer também. E ele fez a vinheta atual. Mas eu pedi para os dois a vovó Neuza de Pitona. Mas ele trabalha muito, 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 muito. O Arthur falou que vai pensar em uma coisa linda para fazer. Vai fazer uma vinheta. Para quando eu tiver convidado especial. Tipo, igual a minha filha que está me ajudando. Eu coloco na abertura. E vocês já sabem quem é ela que vai estar me ajudando. O que você está achando? Segundo, Crocs não conta para ninguém. Então, eu vou contar só para os meus primeirinhos aqui. Ah, não, tá bom. Então, canta agora para eles. Soninho, soninho. Relaxe, relaxe. Soninho, soninho. Soninho, relaxe. Olha o Crocs fazendo massagem para vocês. Soninho, soninho. Relaxe, relaxe. 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 Relaxe, relaxe. 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 Relaxe, relaxe Boa noite, amores Fiquem com Deus Até a próxima Tchau Que tal ficamos lindos, né? Eu amo vocês Tchau